Fala galera, aqui quem fala o Vagabes Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles Se você tá afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox ou até mesmo daquela aprimorada na gameplay eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você O site deles tá aqui na descrição do vídeo e utilizando o cupom Vagabes você ganha aquele desconto maroto na compra do seu produto Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo você não vai se arrepender Mas enfim, o primeiro assunto que eu quero comentar é a principal teoria que eu separei no vídeo de hoje que a próxima temporada pode ser, na verdade, a primeira temporada do capítulo 3 do jogo Exatamente Bom, já quero avisar que eu encontrei essa teoria lá no canal do Cypher Então eu quero agradecer ele E eu achei uma teoria bem bacana para passar para vocês aqui também Bom, eu quero fazer uma pergunta para todo mundo Vocês pararam para pensar quanto tempo durou então o primeiro capítulo do game? Bom, para quem não sabe, o Fortnite Battle Royale foi lançado no finalzinho de setembro lá de 2017 E o primeiro capítulo terminou somente em outubro de 2019, dois anos depois Então o primeiro capítulo durou aproximadamente 24 meses E agora já estamos em janeiro de 2021, na quinta temporada do capítulo 2 E já se passaram 15 meses desde o lançamento desse capítulo E levando em conta que se de novo esse capítulo tiver 10 temporadas Ainda nem chegamos na metade A metade, de fato, vai ser quando essa temporada terminar Que vai ser somente em março Então se essa temporada vai terminar em março Vai completar 17 meses aí no capítulo 2 Então dá para dizer que esse capítulo, se de novo tiver 10 temporadas Vai terminar em 3 anos Ou seja, somente no final do ano que vem E isso, claro, se alguma temporada não for estendida Geralmente acontece de alguma temporada ser estendida Então pode ser que esse capítulo 2 vai terminar somente lá em 2023 Então vai durar muito, muito tempo Então tem um pessoal comentando que achou muito difícil que isso vai acontecer Ou seja, quem sabe esse capítulo 2 vai ter menos que 10 temporadas Pode ter 7, 8 temporadas Ou quem sabe, como eu disse para vocês A próxima temporada já vai ser o lançamento do terceiro capítulo E por que eu estou falando isso? Por conta do Agente Dionysi Bom, o Agente Dionysi apareceu na história dessa temporada com muita força Ele apareceu no trailer principal E ele também está envolvido por trás de todos os caçadores Que estão chegando no mapa Tanto é que em todos os trailers aí das skins que chegaram O Agente Dionysi aparece E eu não sei se vocês perceberam Mas nos últimos trailers a skin está mudando um pouco Por exemplo, lá no trailer das skins do The Walking Dead Dá para ver que ele já não está mais com o seu terno aí todo bonitinho e tudo mais E já está um pouco mais, digamos que, rasgado ali o seu traje, né? E no último trailer aí das skins do Determinador do Futuro Dá para ver que ele não está mais usando sua gravata E ele tem, né? Digamos que uma faixa no seu braço Talvez seja a própria gravata dele, tá ligado? Mas o que interessa, que a galera percebeu também É que essa versão dele que apareceu nesse trailer Se parece demais mesmo Com a versão padrão de Dionysi, né? Skin padrão do primeiro capítulo do jogo Como dá para ver aí na tela E levando em conta que Toda a história do Fortnite está por trás do ponto zero, né? Do loop, do mapa e tudo mais Tudo, digamos, que é um ciclo, tá ligado? Um ciclo e infinito Então tem um pessoal comentando que o agente Dionysi É a própria skin padrão do Dionysi Que foi lançada lá no primeiro capítulo Ele está se transformando E depois, né? Acaba tendo a versão dele Dionysi do Bunker E assim, né? Vai se repetindo sucessivamente E está dentro de um loop, né? Claro, quando a gente fala na história do Fortnite Tem toda essa questão, né? De loop, viagem no tempo Deixa a galera muito confusa, né? Inclusive eu Porque não tem como o cérebro não explodir, né? Falando em viagem no tempo, né? Várias realidades acontecendo ao mesmo tempo Então, levando em conta que o Dionysi Está se transformando, vou dizer assim No Dionysi padrão do primeiro capítulo Pode ser que a próxima temporada Já vai ser em outra realidade Ou seja, vai ser o início Aí do capítulo 3 da história do game E também não é só isso Eu não sei se vocês perceberam Mas a primeira vez que o Dionysi, né? Vou dizer assim Apareceu com força em um trailer Foi no lançamento da temporada X A última temporada do primeiro capítulo Apareceu ele, né? Lá, digamos que Vendo várias realidades, tá ligado? Várias coisas Aí como dá pra ver no vídeo de fundo E agora ele apareceu de novo Com muita força Aqui na quinta temporada do capítulo 2 Falando de novo, né? Respeito do ponto zero Do loop e tudo mais Então assim é uma grande possibilidade Grande não Mas há uma possibilidade De que a próxima temporada Já seja no lançamento do capítulo 3 Como eu falei pra vocês Não se passa apenas de uma teoria Tá ligado? Mas eu achei interessante comentar no canal Talvez não seja já na próxima temporada Mas eu acho que sim Esse capítulo 2 Não vai durar 10 temporadas Assim como o primeiro capítulo Já que lá no primeiro capítulo Por exemplo As primeiras temporadas Tiveram pouco tempo de duração Tá ligado? Mesmo assim, né? Como eu disse É apenas uma teoria Na especulações aí da comunidade Comenta aí o que você achou Dessa teoria E claro, né? Deixa nos comentários A sua opinião a respeito de todo Esse assunto bem importante, né? E manos, olhem só Agora mudando de assunto Eu quero falar sobre Os Twitch Drops Bom, recentemente eu falei aqui no canal Que nas finais do FNCS Dessa temporada Iriam ter 4 recompensas gratuitas Um spray Um emoji Um novo estilo pra mochila Número 1, né? Da cor laranja E uma tela de carregamento Só que quando eu falei, né? A respeito disso naquele vídeo Eu comentei que nada tinha sido Oficialmente anunciado Pela Epic Games Mas hoje Eles colocaram uma matéria Lá no site deles Falando todos os detalhes E de fato As recompensas que eu tinha comentado No canal Vão ser então As recompensas Pra quem assistir O FNCS Olhem só o que eles escreveram Nessa matéria Vou resumir aqui pra vocês As principais informações Nessa temporada Vamos focar Nossas transmissões Nas etapas principais Da competição A transmissão Vai se centrar Na rodada final Das classificatórias Que acontece nos dias 7, 14 e 21 de fevereiro Além das semifinais E das finais Então olhem só A programação Aqui na região do Brasil Início da apresentação Começa então As 4 horas Cobertura 4 horas e 15 E fim da transmissão Aproximadamente 7 horas e meia da noite Aí no horário De Brasília E ali embaixo Eles falam então Sobre os Twitch Drops Temos outra rodada De Twitch Drops Para quem assistir A essa temporada Do FNCS Encontre um canal Compatível Olhando embaixo Do título Da transmissão Todos os canais Oficiais são compatíveis E verifique se Suas contas Da Epic e da Twitch Estão conectadas Ao Fortnite Para ganhar seus Twitch Drops Uma seleção Diferente de recompensas Estará disponível A cada semana Por isso Acompanhe nossas transmissões Para ter a chance De ganhar um acessório Para as costas Um spray Um emoticon Ou uma tela De carregamento Ou seja Basicamente Se você assistiu O FNCS Nos dias que eu falei Agora há pouco Dia 7 14 21 E também As finais E finais Você já pode conseguir Então na sua conta Esses 4 itens Completamente de graça Lembrando que aqui no Brasil As transmissões começam Aí as 4 horas da tarde No horário de Brasília Ok? Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe nos comentários O que você achou Dos assuntos que eu falei Aqui né No caso A teoria né De que a próxima temporada Já pode ser o início Do capítulo 3 Eu acho né Eu acho né Que vai ser somente Depois Mas eu realmente Acredito bastante Que esse capítulo 2 Não vai durar 10 temporadas Assim como capítulo 1 Talvez né Tenha somente 7 temporadas 8 Mas mesmo assim né Muitas pessoas estão apostando Que a próxima temporada Já vai ser um novo capítulo Por isso Comenta o que você achou Do assunto E se você gostou Do vídeo Manos Deixa o likezão Porque não custa nada E me ajuda muito E claro né Também mande para os seus amigos Para todo mundo ficar ligado Em mais assuntos E novidades interessantes Do jogo Então é isso manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui